Ele aprendeu de mar e de macho, de espada e de lima Ele aprendeu música, chorei de caralho Oi, Paxinha, Paxinha, o que tá sentindo agora? Ah, sou da América Mareço uma rasteira da vida Tomava ver que Paxinha É que o casal que tem no início deixou de ser a cadeia Oi, Paxinha, Paxinha, o que tá sentindo agora? Ah, sou da América Não, não vai de qualquer maneira Seu povo, respeite a cadeia Não, não vai de qualquer maneira Não, não vai de qualquer maneira Obrigado.